De volta com o Papo Mãe, já vamos direto para você conhecer as ofertas do Paraíba, olha só. Paraíba sempre nosso parceiro maravilhoso, nossos móveis, nosso cenário, tudo, tudo de lá. Adoro passear ali e ficar sonhando com todos aqueles itens de decoração. Andréia, em quanto tempo a criança está fluente lá no Bright Bee? Depois que ela começa a estudar, ela já pode viajar para os Estados Unidos e ficar falando inglês ali para a gente? Então, Aline, o desenvolvimento da linguagem, ele não é igual para todos. Então, cada criança vai ter um processo diferente. Inclusive, nós recebemos alunos que não iniciaram na Bright Bee, mas que ao entrar no contexto bilíngue, haja visto que todas as nossas turmas já têm toda uma cultura organizacional de aulas ministradas em inglês e em português, eles também adquirem mesmo entrando com 10, 11, 12 anos de idade. Mas esse processo, ele é muito relativo de acordo com as habilidades de cada aluno. Agora, hoje os estudos, eles já nos mostram que para desenvolver habilidades de proficiência avançada em língua inglesa ou em qualquer outro idioma, é necessário de 5 a 7 anos de exposição de forma intensa e diária para essa língua. É quando você começa a sonhar em inglês, pensar em inglês, né? Então, isso. E aí, claro, o processo, ele é muito natural quando ele inicia na primeira infância. Então, logo no primeiro ano, já é possível ver que o aluno já começa a verbalizar algumas palavrinhas, cantar as músicas. Então, ele primeiro, ele vai entender a língua. É um processo silencioso, assim como na língua portuguesa, o bebê passa um ano só ouvindo. E aí, depois ele começa a verbalizar. Agora, existem processos e processos. Tem crianças que em 6 meses já falam aquela língua social como nativo, né? Tem crianças que já demoram um ano. Então, é um processo que não tem padrão, como nada na aprendizagem, né? Tá, mas assim, por exemplo, vamos supor que eu tenho um filho de, sei lá, 12 anos. E aí, ele vai transferir para o Bradby e ele vai pegar uma turminha que está juntinha ali desde o maternal e já está bem fluente, já tem muito mais contato com a língua. Como é que é essa adaptação, assim? Porque, acredito que o inglês que ele aprende na escola tradicional está há anos luz do bilinguismo. Como é que é essa adaptação? Dá um nó no juízo, assim? É interessante essa sua pergunta, porque eu tive essa vivência na pele. Como eu saí daqui com 11 anos e ingressei na escola americana, não falava inglês. Falava inglês das aulas de inglês de uma vez por semana, naquela época, The Books on the Table. Então, é um processo que leva um tempo, é exigido que a escola faça algumas adaptações. A Bradby já tem experiência em receber esse alunado e incluir ele nesse processo. Nós temos aulas de ESL, que é English as a Second Language, que é um reforço para a aquisição da língua inglesa. Agora, como eu falei, a nossa cultura já é de ter um ambiente bilingue, quando entra um aluno que não é proficiente, a gente consegue rapidamente inserir esse aluno nessa metodologia. E aí, ele rapidamente vai chegando ao nível da turma. A gente já tem bastante experiência em receber alunos no meio do processo, com 6, 7, 8, 9, 14 anos. Até 14 anos, nós já recebemos no meio do processo. Agora, a nossa colmeia é bem empática em receber alunos novatos. E o que a gente percebe é que os alunos ficam felizes em poder contribuir, em poder ajudar. Então, a gente faz muito trabalho de trabalho com o par, o ajudante daquele aluno. Perfeito. Para envolver aquele aluno nesse processo de adaptação do novato. E nós temos tido bastante sucesso com as adaptações que fomos desafiados a atender. Que maravilha. E, Andréia, as crianças que chegaram depois agora, pós pandemia, você percebe que elas apresentaram ansiedade, depressão? Os pais, muitas vezes, chegam para você como quem pede socorro? Sim. A pandemia, ela trouxe vários danos para pais, alunos e profissionais. Você pegou mais leve no ensino, na volta da pandemia? Sim. Houve uma adaptação e uma sensibilidade para cada família. Agora, interessante, Aline, que nós tivemos uma diversidade e uma heterogeneidade maior nas turmas. Porque, como nós tivemos famílias que conseguiram acompanhar muito bem os seus filhos, tiveram também famílias que foram para a linha de frente. Então, esse acompanhamento, ele ficou mais aquém. Então, a escola, ela tentou adaptar as realidades, a sugerir várias estratégias para que essa fase da pandemia pudesse ser superada de uma forma leve e tranquila. Como é que é o setor de psicologia da Bright Bee? Esse setor é bem grande, né? Nós temos praticamente um psicólogo para cada nível de ensino e nós separamos cada nível de três em três anos. Então, é um setor bem ativo em sala de aula com os pais e com os profissionais. Como eu falei, a Bright Bee, um dos nossos pilares chaves é a inteligência emocional. Então, a nossa escola, ela está constantemente cuidando dos pais, dos alunos e dos profissionais que atuam com as crianças. Então, o setor de psicologia é... Eu acho que é um que está trabalhando bem agora. É, é. E, André, crianças que têm atraso na fala. A gente viu muito agora na pandemia, as crianças com atraso na fala. Então, se ela já tem uma dificuldade de aprender o português, será que essa criança tem indicação de ir também para uma escola bilingue? Será que não vai ser mais difícil, se ela está com dificuldade de falar o português, imagina o inglês? Pronto. É muito difícil generalizar. Então, o ideal é pegar essa recomendação do Fono, que acompanha essa criança e esse atraso, entender o porquê desse atraso, né? E tomar uma decisão de forma individualizada, né? E já tive casos de alunos com atrasos linguísticos que entraram na Bright Bee, mas pela proposta individualizada, o aluno tem como desenvolver as duas línguas. Agora, língua é... Se ele atrasou o português, o inglês vai demorar um pouquinho também, né? Então, é uma habilidade que a gente vê nos estudos que quando a criança tem atraso na L1, que é a primeira língua falada da criança, ela também terá atraso na segunda língua. Entendi. E, Andréia, eu estudei em várias escolas e em todas elas eu tinha colegas que chegavam com o seu carro importado e o motorista particular. E eu tinha colegas que acordavam de madrugada porque precisavam pegar dois, três ônibus para ir para a escola. E hoje eu vejo que essa vivência, com todo tipo de gente, com todas as classes sociais, foi positiva. Sabe? Eu lembro que eu ia fazer trabalhos em grupo. Na casa de um colega a gente lanchava pão assado, com simba e que suque. E na outra a gente comia torradas gregas com gelé importada. E eu aprendi a ser feliz das mais diversas formas. E eu sonho que meu filho seja um cara simples, sabe? Eu sonho que meu filho seja um cara que no futuro ele possa até ir para um restaurante caro, mas se ele chegar em um lugar e tiver o pessoal comendo cozidão, com ovo estrelado, sardinha, com macarrão, ele chega e come achando bom. É claro que eu estou dando um exemplo da alimentação, mas eu me refiro a tudo na vida. E eu fico pensando, queria que você falasse como é que funciona. A Bright Bee, por ela ter uma mensalidade mais cara, apenas pessoas com um padrão aquisitivo maior podem estudar lá. E aí eu fico com medo, ah, meu Deus, será que meu filho vai virar uma almofadinha? Ele vai chegar agora, mamãe, agora eu só quero roupa de marca. Só quero viajar se for para o exterior. Como é que funciona? As suas filhas estudam na Bright Bee. Como é que você vê esse relacionamento? Eu estou dando essa volta toda, você está percebendo, para te perguntar. O Bright Bee é uma escola elitizada? Bom, nós temos vários perfis de pais, como eu acredito que em todas as escolas. Em relação a essa convivência que você relatou, qual a minha opinião pessoal? Eu acredito, nós moramos no Brasil. Nós vivemos num país que ele, economicamente, nós diariamente convivemos com vários níveis sociais. Então, se o seu filho lhe vê falando da mesma forma que você fala com o porteiro, da mesma forma que você fala com o médico, da mesma forma que você fala com todos, igual, com empatia, com cuidado, ele vai repetir esse exemplo. E esse exemplo nós damos constantemente, que é o exemplo do respeito e da atenção ao próximo sempre, independente de estados sociais. Um outro ponto também que a Bright Bee promove é vários estudos na nossa sociedade e onde nós podemos trilhar caminhos para a transformação. Então, nós fazemos esse trabalho de empatia, de reflexão, de como nós podemos ajudar o próximo. E lá nós também temos programas de bolsa. Então, nós oportunizamos vários alunos de baixa renda a ter uma educação de qualidade. Fantástico. Eu acredito que o grande fator de como o seu filho, o meu filho, vai lidar com essas diferenças sociais e vai tratar o próximo de uma forma ou de outra é o nosso exemplo como mãe. Ou a criança, ela segue, eu diria que 80% dos exemplos do pai, do pai e da mãe, no caso. Então, você quer que o seu filho tenha um comportamento de simplicidade, seja simples. É porque eu acho que às vezes a família acaba passando para a escola uma responsabilidade que deveria ser. Você percebe que acontece isso? Ah, meu filho chegou, não pediu por favor. Ah, vou lá na escola para ver se eles resolvem isso. Tem muito disso também, André? Exato. E é importante, assim, é claro que eu, na minha visão, eu acredito que as escolas, elas precisam ser sensíveis a um novo momento que nós estamos vivendo. Onde pai e mãe precisam trabalhar dois, três turnos. E sim, eu acredito que a escola precisa fazer uma participação mais ativa na educação dos filhos. Que, na nossa época, a escola, ela estava mais para escolarizar, para fazer a parte acadêmica. Então, eu acredito que as escolas, elas têm que ser, têm que repaginar e construir junto com os pais essa formação para a vida, né, dos alunos. Mas, certamente, o exemplo do pai tem grande impacto na formação do alunado. Sem dúvida. Perfeito. Andréia, a sua carga horária é alta, você acha? Por exemplo, um aluno de, uma criança de seis anos, ela passa, em média, seis horas dentro da escola, mais ou menos isso. Você não acha que é muito tempo? Não cansa uma cabecinha para ficar tanto tempo? Quanto, desse período, quanto é destinado para brincar? Tem isso? Perfeito. Sim, se a gente for pensar em seis horas de ensino, professor em sala de aula e dando aquela aula maçante. Eu canso, né? Que nós vivemos na nossa geração, aquela aula tradicional, certamente não vai ser saudável para o aluno. Sim. Então, na Brightpe, nós montamos uma grade curricular que, sim, ela é de sete a meio, dia e quarenta e cinco, quase seis horas. Mas, nós temos o recreio, o famoso recreio, 30 minutos para brincar e lanchar. No entanto, a grade curricular, ela é bem diversificada. Então, os alunos, eles têm várias aulas onde eles vão estar discutindo projetos, onde eles vão estar sendo ativos, né? Sim. Nesse processo de aprendizagem. Então, hoje, nós já estamos caminhando para uma educação onde não cabe mais o professor ser o centro do aprendizado sempre. O aluno, ele precisa participar ativamente desse processo. Então, se a gente tenta ver um vídeo de três minutos, a gente já vai lá, clicar para ver quanto tempo está faltando. Então, a gente não pode querer que o aluno sente, por mais de 20 minutos, parado, ouvindo passivamente o professor. É o primeiro receptor. Então, ele precisa participar nesse processo de construção do conhecimento, né? E quando ele está ativo no processo, engajado, aquilo gera interesse e ele brilha para aprender. E o tempo passa que ele nem percebe, né? Nem percebe. E, claro, na Bright Bee, nós buscamos sempre estar fazendo dinâmicas de forma que eles liberem a energia. Então, quando a gente percebe que a turma já está dispersa, vamos lá, vamos dar uma volta, vamos fazer aqui um alongamento, né? E tem, na carga horária, várias aulas lúdicas. Por exemplo, no Fundamental, eles têm aula de música semanal, eles têm aula de educação financeira, onde é uma aula onde eles estão participando de forma ativa, rodam na escola, fazem entrevistas. Então, é bem diferente daquela aula sentada, onde você passa a manhã ouvindo. Que dá meio dia, mas não dá uma hora da tarde para você sair. Nossa, eu lembro que eu tinha muita essa experiência. A Bright Bee tem espaço ao ar livre? Sim, nós temos várias áreas ao ar livre. A gente sempre procura climatizar, porque o nosso clima é um pouco desafiador, né? Então, a gente tem algumas áreas onde os alunos circulam diariamente e conseguem ter aí a energia do sol. É quase contraditório a gente querer que o nosso filho tenha espaço ao ar livre num calor desse. Andréia, quando é que o aluno é suspenso da Bright Bee? Bom, isso é raro. É um trabalho feito na nossa escola para evitar qualquer medida disciplinatória dessa forma. Então, a gente leva o aluno a refletir sobre seus comportamentos. Como nós temos poucos alunos, a vigilância é bem ativa, né? E nós agimos com a prevenção. Mas nós temos nosso regimento interno, né? Claro, por exemplo, uma agressão física. Sim, sim, claro, claro. Que você machucar o outro de forma gratuita. Você vai levar uma advertência, a segunda advertência, a terceira e após a terceira é suspensão. O nosso tempo na TV estourou, mas você continua acompanhando no nosso podcast, no canal lá do YouTube, que já temos muita conversa pela frente. Te espero lá. Tchau, tchau. Tchau.